Olá pessoal, estamos aqui com o rei brasileiro, o Pelé dos esportes do Brasil, falem, Gabriel. É o Fox, o Fox é o maior que falem pessoal, para acabar de ver que isso é história. Pessoal, aliás, falem, tu acabaste de ganhar os Fnatic, és pela terceira vez Top 8 e lenda nos Majors da Valve. Primeiro que tudo, sentimento nesta altura, não só teu, mas por parte da equipa. A equipe está muito satisfeita, a gente treinou bastante, a gente veio para cá e sacrificou alguns campeonatos online lá. A gente se arriscou, a gente teve que jogar 4 partidas com 150 de ping por estar aqui na Alemanha, e a gente sabia que isso era importante, porque não só esse Major está vindo, como a gente tem 3 ou 4 eventos agora em novembro. Então a gente queria estar bem preparado e acho que essa vitória mostrou ao pessoal que esse time é que pode e vai conseguir mais, o tempo vai conseguir mais. Vocês ganharam o Ars Fnatic em Inferno, que é um dos melhores mapas dos Fnatic. Como é que vocês partiram para este jogo? Com a ideia de que podiam fazer tudo? Olha, a gente deixou Inferno porque a nossa terceira opção de veto seria Inferno, caso eles tivessem escolhido a opção onde eles escolhiam o lado, porque Inferno é um mapa que o CT é muito forte, mas às vezes o jogo não é muito como as pessoas pensam. Por exemplo, esse jogo foi um jogo de TR, os dois times mandaram muito bem de TR, e Inferno é um mapa que a gente também gosta muito. Durante os treinos a gente não estava tão bem, o que é bom, então estávamos perdendo alguns treinos durante isso, então a gente foi arrumando muita coisa e fizemos uma boa partida. Acho que o time todo foi bem, cada um apareceu na hora que precisava e estamos satisfeitos. Antes do Ars Fnatic, vocês mais uma vez eliminaram uma equipa, entre aspas, mandaram para fora uma equipa norte-americana, uma escola online, parece que a vossa sina de campeonatos offline, de perder contra equipas americanas, mantém-se. E se é para ti certo uma vitória, ou achas que é mais um trabalho de vocês também estarem nos Estados Unidos, eles jogarem contra equipas americanas quase todos os dias, achas que isso fica mais um trabalho de vossa? A nossa equipe gosta de jogar Major, gosta de jogar campeonato em LAN, primeiramente isso, a gente nasceu em LAN House, no Brasil o CS começou em LAN House, então todo mundo que está aqui no time, com exceção talvez do Boltz, que é um pouco mais novo, que jogou um pouco mais online, todo mundo nasceu na LAN House, jogando bastante em LAN Campeonatos, menos campeonatos pequenos, mas jogando em LAN, então a gente está acostumado com a pressão, e a gente não tem tempo ruim, pode estar com o monitor ali um pouco pior, pode estar com a máquina um pouco pior, e que a gente não tem, é aquela famosa joga futebol até descalço, então é isso aí, a gente gosta muito desses torneios, e a gente consegue superar muito neles, então esse é um ponto positivo do nosso time. Próximo jogo que será amanhã, os quartos de final, como é que vai ser a vossa mentalidade a partir de agora? É um jogo cada vez, ou vocês querem fazer o mais longe possível? Ou seja, passar os quartos de final, chegar às minhas finais, ser top 4? Desde que esse time começou, eu sempre falo publicamente também, é o pensamento do time, que a gente tem que ir um passo de cada vez, porque as pessoas às vezes pensam, nossa, foi para o Major, tem algumas pessoas que criticam, não tem chance de ganhar, por que está indo, porque as coisas não acontecem de uma vez para a outra, então em março, por exemplo, a gente estava vindo do nosso primeiro Major, chegar no Major era a nossa meta, a gente conseguiu passar no qualificatório, e depois passar de grupo seria algo estrondoso, conseguimos, e no segundo Major, de novo, a meta era passar de grupo, e dessa vez a gente colocou uma meta diferente na cabeça, dessa vez a gente veio para passar das quartas, que é o que a gente não conseguiu ainda, e aí, meu, se você tem qualidade para chegar nas quartas e passar das quartas, você tem qualidade para o título, e aí é como ver o que vai dar depois na semifinal. Queres deixar alguma mensagem ao povo brasileiro, em português, do Brasil, mas é a mesma coisa, mas queres deixar alguma mensagem? Com certeza, vamos dar um abraço para a galera do Brasil, também abraço aos portugueses, sei que tem muita gente de Portugal que acompanha, as minhas estranhas sempre tem muita gente de Portugal, obrigado pela torcida sempre, Fox maior que fale, não esqueçam disso, sempre, Foxinho, muito bom jogador, e mandar um abraço para o pessoal do Brasil, que se a gente está aqui hoje, no terceiro Major, é porque lá atrás, quando a gente precisou, foi a comunidade que trouxe a gente para o primeiro Major, então isso a gente não pode esquecer nunca, a comunidade do Brasil é uma comunidade diferenciada, que apoia muito os nossos sonhos, e a gente vai compartilhando, inclusive cada vez com mais coisas juntos. Confesso lá que o teu melhor desejo é na final encontrar o Fox e ganhar o Fox, é isso? Seria ótimo em bater no Fox, está difícil bater no menino, os E2 treinamos com eles ali, os caras estão fortes, mas o Fox tem jogado muito bem, esse primeiro jogo arrebentou, acho que estava um dos melhores campeonatos, o pessoal pega muito no pé dele, não adianta, infelizmente no Brasil e Portugal, Portugal sofre um pouco disso também, a galera tem um certo, não é preconceito, mas tira uma onda por ser português, mas muito bom jogador, está mostrando porque veio aí no Gamers 2, e é isso aí. Ok, pessoal, mais uma vez os luminosos de ti passarem então aos playoffs, são mais uma vez top 8, parabéns aqui ao Fallen, ou ao Stil que está ali atrás da câmera, a acompanhar também aqui a entrevista, eu vou tentar falar com o Fox depois do jogo dele, portanto fiquem para aí. Eu já sei se ele fala, fala que o Fox mais que fala ou fala mais que for, veja o que ele vai falar, que é importante para mim. Portanto, pessoal, fiquem para aí, não saiam daí, até já. Tchau!